Amarelinha contra os Emirados Árabes no dia doze de novembro. Amarelinha! Luiz Sveiter reassume a presidência do STJD. Ele estava licenciado do cargo desde a última sexta-feira. Sveiter não está escalado pra participar do julgamento de Edilson, roubadeiro de carvalho que acontece daqui a pouco. O ex-árbitro pode ser banido do futebol por ter participado do esquema de manipulação de reputados do capital. Pode? Pode? Não, Roberto Carvalho. Eu também, Walter Edilson. Bom, exatamente. Esportes cretinos, Chicago White Sox vence o Los Angeles Angels e vai a final da Liga Norte-Americana de Beisbol. É, só Sox. Perdi um dinheiro aí. Entendeu? Só Sox. É, os Sox pegam o vencedor do confronto entre Houston Astros e St. Louis Cardinals. Eu tenho que ligar pro juiz dessa parada aí. O Chaves Carnaval. Brasileiro Eco, definidos os quatro finalistas da série C do Brasileiro. Remo do Pará, América de Natal e Patinga de Minas e Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Dois times sobem pra segundona. Em quatro desce. E ainda os resultados mais cretinos. O Adão e o troninho da rodada. As quentinhas da Alemanha e outras boçaridades. Roque Bola, a gente cria os outros copias. Vamos aos destaques do Brasileirão dois mil e cinco começando pelo Fluminense. Boa noite, Tony Platão. Boa noite, professor. Eita, parabéns. Parabéns pela classificação espetacular de seu samba. Uma grande apresentação. Eu não tô falando com você. É, não é você que fez o samba. Exatamente, pra galera, o grande quarteto, compositor. Diz os nomes, diz os nomes. Certei. Tá lá tudo no meu e meio, rapaz. É. Oito vezes. O destaque do Fluminense, qual, qual pode ser? O campeonato continua em aberto, rapaz. Campeonato acabou, pô. Acabou, tá uma roubaleira, mas tá uma loucura isso tudo. Tá a coisa. E agora eu passo a palavra pras três carpideiros da mesa que vão chorar muito hoje. Vamos começar com o Flamengo. Muito boa noite, a maior e melhor. Tu sei o que é isso, Coca-Cola que ele abriu ali? Isso é um retardado. Abriu uma cinta. Abriu uma garrafa, é isso? Rapaz, o destaque não poderia ser outro, essa diretoria imunda que eu venho falando há séculos e séculos, mas ele não larga o osso. Ele tá cheio de dinheiro, esse desgraçado, tá cheio de cartório, aqueles cartórios tudo cheio de dinheiro, esse Márcio Braga, desgraçado, que no lago o osso não vai embora esse imbecil. É isso. Vai pro inferno. Aqui a culpa não é do jogador, a culpa é do Robson, dele não jogar nada. É o grande dirigente. Não é dele. Mas não leva. O Robson não joga nada, a culpa é de quem bota ele em campo pra jogar. Isso é um programa de humor. Quem? Você pode falar? A culpa é de quem? Bota ele pra jogar, que é o senhor Márcio Braga. Não leve a sério porque isso é um programa de humor. Vamos agora ao Jocante. Ao destaque do Vasco da Gama. Sim, sim. Boa noite. Segunda divisão, qualquer dia eu tô aí. Boa noite, galera do Rock Bola, amigos, companheiros de mesa, mas eu tô tranquilo. Até porque eu pego duas. Estou tranquilo. Mole, 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 mole na sequência. Medíocre, o Botafogo e o Pavoroso Flamengo. Estou tranquilo. Perdi ontem, perdi ontem. Máxima. Perdi ontem. Mais uma vez roubado. Ah é? Mas eu perdi de seis já. É, mas eu não tô na zona do rebaixamento não. Certo aí é você. Ah é, eu perdi. Há três semanas. Ah é. Vamos agora ao destaque do Botafogo roubado lá de Maravilha. Maravilha, maravilha, bom dia, gente, da cidade. É um absurdo. Roubado. Roubado. Mas vou dizer uma coisa pra vou algumas coisas pra vocês. Primeiro, é bom esse negócio de reclamar de arbitragem, isso funciona. Você vê que no outro jogo a arbitragem favorece o time que reclama, né? Durante um tempão. Você e Renato Gaúcho acham isso. É. Eu sexta-feira passada falei que a gente não deve acreditar muito no Botafogo. Botafogo vai bem, daqui a pouco vai mal. Mas era de um jogo pro outro. Agora é no mesmo jogo. Ele começa bem, depois já vai mal. Tá difícil. E é o vaguinho dele. Tá chegando lá. O vaguinho não inspira a menor confiança quando ele fala. Eu não estou com medo. É. Tudo cagado. A calça marronzinha. Eu não estou com medo. Calma aí. Calma aí. Eu não estou com medo. É a piada do bravo capitão. Pergunta você. E outra coisa, você viu? Eu não estou na zona de rebaixamento. Nem eu. Mas tá chegando. A segunda matemática precisa e exata. O Vasco não está. O time com o maior percentual de chance rebaixado é o brasiliense e em segundo lugar está o Fra Framengo. Estou muito preocupado. Vamos agora ao destaque da reportagem rock e bola. Rebaixada também. José. Muito boa noite ouvintes bizarros desse programa sinistro que é o rock e bola desta conturbada mesa. Conturbada é o café. Conturbada é o café. Deu seus destaques mesmo. O destaque é o seguinte. Eu não aguento mais. Todo ano é a mesma coisa, Lop. Vem esse horário de verão. Aí no domingo, dia seguinte, pô, que bota o horário de verão, vem o Zé Ruelos, cara de pau, com o mesmo carrozinho. Ah, é que meu relógio, ah, é que eu não vi, adiantei, ah, era pra atrasar. Então o cara já chega atrasado mesmo, não tem consideração, não tem educação e fica com esse carrozinho. Quem chegou atrasado, tá todo mundo. O que você tá falando? Não interessa aí, seu problema. Não interessa os ouvintes. O negócio é a desculpa que é a mesma todo mundo. Esse cara é de pau que usa o horário de pau. Que cara é de pau. Nome, seu frouxo. Foi ele mesmo, foi ele mesmo que vai atrasar. É ele mesmo. Atenção, depois do programa tem a pelada do Rock e Bola no centro do Rio. Pelada eu perguntei. É. Nós tomamos remorciado. Pelada do Rock e Bola fica no centro do Rio. Lá na Conselheiro Saraiva vinte. Mais informações com o André. André viado, rapaz. Não é não. O André que tava na corrida. Sou eu que tô nervoso, olha isso. André tem emenda dúvida, tava correndo domingo lá na terra, na Correia da Missura, André. Correndo atrás de terra. Alguém. 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 Você é um medil. Liga pro André lá no dois, 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 três, um, quatro, nove. O André é voz fina, Rock e Bola, informação em segundo lugar. Que é isso? Enquete rock e bola. Tem enquete nenhuma também não. É sim. O que é esse batom aí, batom aqui me falando agora em quete. É você, cara. Ah, foi eu, não. Muito bem, pela quinta vez consecutiva, o renomado compositor Alexandre Araújo chega você acha que o samba desse baluarte da música brasileira sairá vitorioso na sexta-feira? Sim, sim vai me convidar pro churrasco? Pra participar da enquete acesse aí o Rockside, Rádio Cidade, poder ver meu ligue para o nove nove sete meia onze quatro quatro o portal da Rádio Cidade. Resultado da enquete, você confere no final da semana? Aí o cara tá colocando chocolate, cara. Aí vai botar o Edilson pra julgar lá o samba Ligando para Naralho, Naralho, você tá atendendo hoje Naralho, tá no telefone? Show do Naralho. Ligando para o Naralho, você concorre a um par de ingressos para o filme Gigolô Europeu por acidente. Gigolô o cacete Gigolô não, eu sou é cafetal Naralho tá tomando bola Tem mais vinte castzois É Naralho, é Mais vinte castzois, você pode trocar os castzois por cupons pra concorrer a uma viagem pra assistir ao show do Bonjave Naralho, tá gostoso Que isso? Que isso foi mal E tem a camisa do Flamengo da Brasiline Brasiline, moda oficial do torcedor do ranking bola Vamos, irmão, rock, bola Cidade E a falta, o São Paulo vem com jogada ensaiada com certeza É grande Osmar Santos, nada a ver Vamos escolher então o Odão da rodada São Paulo, tu não ouviu o São Paulo, não? Tá narrando o rosto de São Paulo Mas olha, por que isso? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que a Demi é viado e torce pra time paulista? Só por isso Calma, Tavares Vamos escolher então o Odão da rodada Começando por você José Esmigo Ah, rapaz O Odão, Odão Seja lá o que for Sensação do rodada Foi o cofrinho de Juliana Rapaz, rapaz Na viradora Ela os paparazzi Ela é louco pra ver o negócio da calcinha Ela foi de calçadinha Malanda Pra não pagar a calcinha Mas aí ela deu um mole lá uma hora Abaixou, arriou, não sei o que Cofrinho, pá Eu só devo te informar Todos os jornais Tá lá o cofrinho Você que gostou muito de ver o cofrinho dela Ela já posou totalmente nua É, mas eu acho O legal é ver o negócio assim Subliminal Eu tenho essa balela de assessor de ofensas E eu vou te falar Que isso não é Aqui, atenção A Juliana, rapaz Não é um cofrinho, rapaz Uma casa da moeda completa Vem cá, vem cá Mas eu achei engraçado É, isso é engraçado Eu achei isso Eu comprei até o jornal de 50 centavos, cara Ela tava sem calcinha Então era ferro com ferro, é isso? Ah, rapaz Eu vi foi que ela Que lembra aquele suco, né? Aquele negócio que vai Que é aquele branquinho Que não pega sol Quase É, Lopes Maravilha O Adão da Rodada O Adão da Rodada Ah, o Adão da Rodada São os ouvintes, rapaz Ouvintes A manifestação de carinho Que eu recebi Durante esse final de semana Foi patolado? Não, porque eu passei mal Sexta-feira Saí daqui Foi pro Souza Dó Aqui, Souza Dó Lá pro Souza Dó Como você resolveu Que você tinha me ligado Não, rapaz Não conseguiu entrar Era princípio Não, mas aí eu dei uma carteirada lá De que? Era princípio de mar De colégio 1, 2, 3, Tiradentes Municipal 1, 3, Tiradentes Rapaz, era um mau súbito Talvez pelo calor Sim E tal E eu me senti mal Fui pro Souza Dó Fui muito bem atendido lá no Souza Dó Aqui é bom mesmo Eu tinha um pessoal jogado no chão assim Foi uma beleza No chão é bom No chão é bom que a ladrilha é mais fresquinha É Quer dizer o que você furou fila De todo mundo Um cheiro de sangue É a maior emergência da América Latina É, opa, uma beleza Manda um abraço pro Paulão Manda um abraço pro Paulão Um abraço Não, não, era o Cláudio 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 Luiz Cláudio Gente boa lá me deu uma Cláudio Fez uma injeção Eu fiquei logo legal Rapaz, eu tinha uma dor no peito E eu recebi tantos e-mails Tanto, o iogurte lá Aquele iogurte Morkut, né? Cheio de utópicos lá Morre lá Trópicos Tópicos, né? Trópicos Cheio de utópicos Utópicos é outra coisa, né? Eu já nem lembro qual foi o Rodão Será que o cara paga? Não sei o que Então os nossos queridos Os ouvintes Os ouvintes E também não interessa você não Porque o Rodão aqui é meu Agora eu vou te passar mal de novo, rapaz Não, mas não Calma Vaguinho Obrigadão da rodada Voto em Rubens Barrichello Coerente Entrou na Ferrari fazendo mesbla Saiu fazendo mesbla Acho que tem que ter essa coerência na carreira Ele não podia sair arrebentando Ganhando Ele não fez isso durante muito tempo na Ferrari Tem que continuar fazendo o que sempre fez Mesbla Então Rubens Barrichello Fez mesbla, né? É, ele errou Ah Errou não Tavares, o seu voto Rapaz, o meu voto vai pra torcida do Flamengo Mais uma verra Vai sensacional a musiquinha do Flamengo Aquela mesma musiquinha que tocou no início do campeonato O time de merda Isso eu já falou ontem no Platão Você vai repetir hoje Não, essa é Tem gente que não escutou Tem gente que não escutou A nossa torcida do Flamengo Eu tô te perguntando Eu tô te perguntando porra Brasileiro de lateral Bate lateral E se seleção a momento Não só o Gabriel Como o Paulo Baier É Paulo Baier do Goiás? Se é Baier é bom, né? Paulo Baier É, Tavares Não encosta a mão, não É Estão jogando muito mais bola do que esse Cicinho Que pra mim é mais uma esparrela Que o Brasil engole da imprensa esportiva de São Paulo Você tá falando besteira, cabeçal Você tá falando besteira, cabeçal Você tá falando besteira, cabeçal Eu não engolir, você presta atenção no programa Você além de não tá enxergando A Paulista é com a Demir A Demir? A Demir, pô É, Gabriel então, né? Gabriel Gabriel Eu voto para os meus amigos que compareceram lá na semifinal da São Clemente Um voto especial para o José Esmigo E pra mim E foi uma bela atuação Obrigado, Esmigo, pela presença mais uma vez Tivemos um empate aqui Demir Morales, empata aí O empate Desempatra Pesta atenção no programa Vota no Gabriel Vota no ouvinte Vota no ouvinte Gabriel, irmão Vota no ouvinte Juliana Paz Juliana Paz Juliana Paz Juliana Paz Juliana Paz É Ai, você foi demais Você matou as pau Você foi o melhor Esse ano é feijoada, Alexandre É feijoada Quem vai para o troninho, o Tony Platão Olha, eu até ontem comentei ao telefone com o meu companheiro de mesa, Lopes Pô, maravilha Obrigado É que eu ia votar, eu tava emocionado com o Milton Leandro Leite, rapá Falei, pomba Milton cheio de leite Milton cheio de leite Falei, pô, coloquei lá porque eu dormi ontem, não vi jogo nenhum O único jogo que eu vi foi Santos-Goiar Falei, batida Aí eu tô vendo, pô, rapá Narrando o jogo lá na Vila Belmiro Milton cheio de leite, rapá Falei, pô, o cara foi Batuda Foi lá pra Vila três dias depois Acaba o jogo, começa o Troca de Pássio Quem tá lá sentado? Troca de Pássio Ele Milton cheio de leite Ele fez pela televisão a narração do jogo Ele não teve coragem de ir à Vila Belmiro Então, em homenagem a todos os jornalistas correspondentes de guerra Mortos no trabalho Mortos ou mortos? Em homenagem àquele senhor lá da Globo também Perdeu a perna no Vietnã Que é um bom jornalista Ó, ótimo Como é que é o nome dele? É chefe de redação da Globo, excelente É não sei o que sem perna É Alex Escobar Alex Escobar Perdeu no Vietnã É O Alex Escobar é castrado O Escobar perdeu o Bilão É isso, rapaz Pera aí, deixa eu terminar Pera aí Então, em homenagem a todos esses jornalistas Eu mando o Milton Leite pro troninho Pela vergonha, rapaz Vai lá, rapaz Milton cheio de leite Cheio de leite é com o outro Tavares, o seu voto Rapaz, meu voto, rapaz Não cê exalte, Tavares Onde o Guedodão? Eu não tô ressaltando É o que eu tô gritando Será que é pra JB? É, não pode Tem que conferir artístico hoje Faz as mesmas perguntas que cê fez pro... Jorge Mercilio Jorge Mercilio É o que, o Rodão? Não, o troninho animal Troninho, rapaz É esse senhor Tudo tá apresentando Esse decreto Esse gaga Esse imbecil Esse aposentador Não, não Esse é um programa de humor Esse Márcio Braga Márcio Braga Que não larga a porra do carro Vai pro inferno Dá um tiro na cabeça, rapaz Que é isso? Que é isso? Lembrando que a banda flamenguista desse programa Apoiou a eleição do Márcio Braga E fez campanha pra ele Mediu? Eu não Essa época do ano sempre dá problema Eu não Quem vai pro troninho, hein? Menos Eu voto em Renato Galinha Quem é esse? Quem é Renato Galinha? É, o Renato Marcília O Celso Garcia Garoto do placar É, ele chamava Renato Marcília De Renato Galinha Por quê? Porque ontem, rapaz Primeiro, quem é Renato Marcília? Aí o cara arruma um emprego Que é o melhor emprego do mundo Quando crescer Eu quero ser comentário de arbitragem É bom, né? O cara fica lá E aparece no replay O cara lá na frente ali Ó, aí Impedido Impedido Tá lá o cara lá na frente Quando não sabe Fica enrolando Pra aparecer o replay Aí ele espera o replay O cara derruba o outro Ele aí Pênaltis, pênaltis, pênaltis Jogada claríssima Se errar também Não tem nada mais É um grande ninguém Renato Marcília Aí ontem no jogo do Vasco O Fernandão não só colocou uma Ele podia ter dado duas mãos O cara das duas Seu voto 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 Eu poderia votar na arbitragem Se eu não me engano foi o Gaciba Que apitou o jogo Fluminense Botafogo Excelente árbitro É, foi Mas eu não vou votar nele não Porque ele roubou o Botafogo, né? Teve um pênalti Que ele deu o que não foi Foi pênalti E você quer calar tua boca Seu voto Não quero Tu vem aqui Muito obrigado Vai ter um bicho Apaixonado Foi de língua Foi de língua Mas aí foi uma bandeirinha, né? Mas eu vou votar no Celso Sexy Hot. Sexy Hot. Por quê? É o pior, né? Porque ele fez o time do Botafogo jogar mal. Rapaz, eu vou falar pra você. Mexeu mal, demorou pra mexer. E outra coisa. E tem mais. Se quiser trocar pau a pau. Esse Celso vai deixar eu falar? Eu não quero falar muito. Então, o que que acontece? Esse sujeito aí tem a pior campanha no Botafogo. Nem um bom amigo teve uma campanha tão ruim como esse. Fala, fala ruim de novo que eu gostei muito. Ruim. Esse Celso Hot que eu defendi aqui semana passada. Eu estou muito à vontade e muito a cavalheiro para falar mal dele. Fala ruim de novo. José Sligo, o seu voto. Eu vou votar nesse desgastar, esse mulão, nesse Darth Veiter. Darth Veiter. Como cê fala, pá, cê é quando há problema. Darth Veiter, pô. Da guerra, Darth Veiter. Ah, tá. Quem entra, sai, não quero mais, agora quer licença, volta, é trilogia, vai, não vem, pô, cê é um mulão. O cara foi ao banheiro, levantou e pediu licença. Eu vou ter um empate aqui, vou botar no Schumacher, lamentável, a volta de apresentação, ele bateu no cara da mina. Não foi volta de apresentação, peraí. Ah, então eu vou botar meu voto pra você, que acordou às quatro da manhã pra ver essa porra ali. Ele não tava dormindo, garoto. Seu Lutia. 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 Pegou o estágio orientado. Rockbola. É muito bom. O Odeemir é tão burro que ele não sabe que o Vasco tá abaixo dele. Você é muito burro. Na próxima sexta-feira, dia 21, Rockbola vai sortear uma camisa oficial do time da Universidade de Estácio de Sá, campeão da terceira divisão do futebol carioca. Vem pra segunda hora, né? É, pra participar da promoção, o Vasco preencheu o cadastro do Rockside respondendo. Vai jogar com o Vasco, com o Flamengo. É, com o Botafogo. Em noventa e cinco, a Estácio de Sá homenageou o Roberto Negro no ano do seu centenário. Foi mesmo. Ó que maluco a saber em que posição a Estácio chegou com o enredo uma vez Flamengo. E quantos pontos a escola somou neste memorável desfile? Mas não ficou bem. Mas não tem nada a ver, cara! Essa Estácio é o outro Estácio animal! É o outro Estácio animal! Foi mal. Foi o Vasco, o Vasco, quando fizeram o enredo... É, vai ver onde tá o Nils da Tijuca e vai ver onde tá o Estácio de Sá. Caiu. 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 O diretor quer falar. Vou repetir a pergunta que ninguém ouviu. O Rockbola quer saber em que posição a Estácio chegou com o enredo uma vez Flamengo e quantos pontos a escola somou neste memorável desfile? Tem notícia aí, Zmigo? A notícia é bizarra do mundo sinistro das celebridades. Não tem notícia nenhuma! Caiu do Michael Jackson. Caiu. 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 Não é assim não, é um a seis Flamengo Sempre Flamengo Todos cortados José Esmigo e a notícia Quero ver, quero ver Porque uma camareira Lá no hotel onde o Michael Jackson está hospedado em Londres Ficou horrorizada Contigo Porque Michael Jackson Estava fantasiado De Mickey Mouse Ele foi flagrado Aí tirou a máscara Era o Mickey Mouse Mas era o Michael Jackson Ele está maluco Ainda estavam os filhos dele pulando na cama Prince Michael Ele estava comendo o Mickey Mouse Ele estava fantasiado de Mickey Mouse Ele estava dando uma novidade Ele tinha de vir atrás de um quinzezinho Michael Jackson está surtando O cara parava o programa para dizer que o Michael Jackson é maluco Qual é a novidade Vamos falar do Fluminense então, Tony Platão Vamos falar de coisas boas Vamos falar do Flamengo Vamos falar do Flamengo Vamos falar do Flamengo Melhor que o diretor Eu não sou diretor não, meu irmão Você tem que estar ligado Com o Fiofó no estado mais deplorável que o da atriz pornô Houston Recordista mundial de sexo A fazer amor com seiscentos e vinte pessoas em um dia É isso mesmo? É Eu estava lá na fila, cara O Urubu deu sorte, hein? Afinal, o seu próximo jogo é mais fácil que arrumar mulher Depois de ganhar na Mega Sena Os Flamengo encaram o pior Vasco de todos os tempos Sábado em São Janô Numa reunião hoje, os cartolas definiram que Zé Andrade Buscapé Está prestigiado Frase esta mais mentirosa que a clássica Na hora eu tiro Mas eu acho que dessa vez é verdadeira, sabe? Porque essa é tão incompetência Não tem que impor Eu só acho que a Tocida errou nisso aí Eu só acho que a Tocida errou nisso aí Tem que quebrar Se tiver que quebrar alguma coisa tem que quebrar o carro Não, não quebra nada Não pode quebrar a Gávea Sem quebrar nada A Gávea não é desse senhor chamado Márcio Braga A Gávea é nossa, gente É sua? Então não pode quebrar a Gávea Não, vamos quebrar nada Se tiver que quebrar alguma coisa tem que quebrar outra coisa Vamos quebrar nada É, pois é Zé Andrade Buscapé Isso nunca foi técnico Ele não podia ainda sair Porque ainda não entrou, né? Ele não é técnico Ele não pode sair Não pode tirar o técnico Você elogiou ele aqui Eu, Andrade? Nunca, nunca Elogiava ele há vinte anos atrás Quando ele jogava Aí eu elogiava muito Grande jogador Mas não sabe nada De técnico Ele não sabe nada Nada, nada, rapá E jogadores se entregaram, né, cara? Rapaz, não foi só o jogador, não É o que eu falei aqui no início, rapaz O jogador não tem culpa de não saber jogar Você acredita que os jogadores estão fazendo corpo mole, Tavares? Não, rapaz Os caras são ruins mesmo, coitado Eu falei aqui Da semana passada Eu falei, rapaz O Robson O time do Flamengo precisando ganhar Ele misgala o time O Zé Andrade Buscapé Com quatro cabeças diárias Ele vai ganhar de quem? Aí o único que jogava Mais ou menos Que é o Renato Foi expulso Aos quinze minutos do primeiro tempo Foi expulso Infantilmente Babacamente Sei lá, rapaz Não sei se foi babacamente Babaca foi um juiz Mas que não expulsou o Amoroso Que deu uma cotovelada na cara do Jônato Isso foi babaca Ele expulsou o Júnior Ele confundiu Pois é, o Júnior não tava nem perto da jogada Ele expulsou o Júnior É porque na verdade O que você tá querendo dizer É que se ele expulsasse o Amoroso Acabou Não tinha tumulto O Renato não era expulso Justamente Porque o Renato foi pra cima Justamente com isso Exatamente A pergunta que não quer calar, Tavares Apesar da derrota O Flamengo jogou bem? Não jogou bem, não Não jogou bem Tava jogando bem Até empatar o jogo E o Renato ser sido expulso Saiu e acabou o time Acabou O único fiapo de time que tinha Que era o Renato Que dava organizando Deu o passe Primeiro gol Do José Flar Mas aí depois que o Renato saiu Acabou, acabou o time Pergunta dois que não quer calar A atuação do goleiro Diego Diego garrou bem Não posso nem malhar o moleque hoje Rapaz, garrou bem Apesar de eu acho que ele ter falhado No segundo gol No segundo gol A bola bateu na mão dele Pô, mas foram seis É E ele pegou uma cabeçada Queima a roupa Que foi sensacional Pois é, rapaz E o último gol também Eu achei que ele pulou atrás Não, não deu, não O último gol foi feito com raiva Pelo Souza Porque o Souza tava doido Pra entrar justamente Por causa disso Porque esse imbecil Desse dirigente do Flamengo Foi falar que Ah, eu conheço Conheço, amoroso eu conheço Mas o time de São Paulo A gente sempre ganha Ganha de São Paulo Ganha cinza O cara em vez de pegar Um tabuleiro de dama E pra uma praça dessa aí Jogar dama Não, então fica falando besteira Fica falando besteira Fica falando besteira Mas quem elegeu O presidente do Flamengo Eu não fui Não votei nesse mundo não Não, não votei em ninguém Porque eu parei de pagar Há muito tempo Aquela imundícia Então aquilo não é seu Feitice disso É da nação roubro-negra Então voltamos de morar lá Independente de ser sócio Ou não do Flamengo A gábia é nossa Tony, você tá de palhaçada Você tá entendendo O que o garoto tá falando Dá um tempo Você tem duas semanas Perdeu de seis também Ele tá nervoso É pro time muito pior Do que o São Paulo É verdade É verdade Vamos lá que tem com o Vera hoje O único que pode falar aqui O Lopes que ainda Não tomou de seis O Vasco tomou de sete Eu posso falar assim Posso falar assim Pode ser Fala o que eu quiser Meu time não tá na boca do inferno Tá bom Aí fica falando mal Fica falando mal do Teves Que não conhece o Teves Lá no Flamengo Não tem um pra limpar O escarro do Teves Não tem Um jogador Aí fala mal do Teves Que não conhece o Teves Teves vai lá e tira onda Agora fez a mesma coisa Que o time de São Paulo Foi lá Tirou onda O Solta Saiu falando no final do jogo Que fez o último gol Falou Pois é Tá aí os jogadores é que pagam Os dirigentes ficam falando besteira Dizem que não conhece Não sabe quem é Não sei o que A gente vai lá e escurraça Escurraça e vou dizer mais Foi barato Foi barato Se fosse dez Tava de bom tamanho Bom tamanho É eu vou tomar um suco É eu vou tomar um suco Você pode perguntar se ela é parente do Tim Duncan Não Não tô afim Não pergunta pra mim Tony Platão O tricolor vai mais uma vez dar um tempo Nesse campeonato de silvícolas e bárbaros Pra se dedicar a Sul-Americana Amanhã A elite cognitiva tricolor Se reúne em São Januário Pra encarar a Universidade Católica do Chile No jogo de ida das quartas de final A Belbriga Não vai contar com o Marcão Radamés Leni Kravitz Adriano Magrão E Toró Ambos os cinco Os que não estão inscritos Beto e Leandro Ambos os dois Continuam machucados Gabriel deve entrar na meiuca E Schneider na right direita Milton Duol E Lento Casagrande Voltam ao time E ao banco Tony Platão Eu não entendi Eu fiquei muito confuso Qual é a escalação Não tem escalação Tem aqui os esfalques Marcão Radamés Leni Kravitz Adriano Magrão E Toró Não estão inscritos Beto e Leandro machucados Milton Duol Lento Casagrande Voltam ao banco Gabriel entra na meiuca Schneider na right direita Não são desfalques Eles não estão inscritos Não estão inscritos O Marcão acho que não estava no Brasil Estava passeando no Catato Vai ficar com essa cara aí? Eu não sei Sei de nada O Fluminense foi bem Ganhando o Botafogo tranquilamente Jogando muito mal Você viu o jogo? Não viu o jogo não Então cala tua boca Então não vai Isso é a hora do Fluminense O cara não vai lá Foi mal Foi mal Aí tiveram esses dois Lances de problema Quem melhor definiu Se o pênalti e o impedimento Foi um companheiro de trabalho Lopes Ô Maravilha também Obrigado Que é o telefone Eu perguntando pra ele no domingo Quando eu voltei de Campos Onde eu fiz show sábado à noite Maravilhoso show Legal, legal Foi bacana Bom, o garotinho estava lá? O garotinho não estava Estava a Rosinha Ah é? Rapaz Aí vou te dizer Campos é terra do chuvisco e da chavagem Com todo respeito Rosinha morre É, beleza Morre Com todo respeito É uma beleza Mas muito bem definiu o Lopes Maravilha Eu perguntei Mas ele falou Olha, pra falar a verdade Tanto o pênalti quanto o impedimento É que se o juiz não dá o pênalti E dá o impedimento Ia ficar discutindo do mesmo jeito Então foram lances complexos O Botafogo Pelo que eu ouvi no brilhante comentário De Luiz Mendes O comentarista da palavra fácil Rapaz Ele parece que você está lendo Machado e assim É verdade Luiz Mendes É um português castiço É, da palavra fácil Não tem nada Nada, nada Mas é muito bom E ele falou uma coisa Uma frase de efeito muito boa Que o que mais impressiona ele No time do Fluminense Que o time do Fluminense Não aceita a derrota E disse que o Botafogo Pressionou Lopes também confirmou isso pra mim Pressionou, pressionou E perdeu a chance de ganhar o jogo E mereceu perder Por conta disso E o Fluminense foi premiado Pelo seu espírito guerreiro Mais uma vez Agora o Fluminense tem amanhã Esse jogo Amanhã eu estarei lá Direto de São Januário Daquele aprazível estádio São Juju Onde tem pôster do Vaguinho Em todas as pilastras Proibida a entrada Isso, isso Proibida a entrada Eu sou procurado Você é procurado Vaguinho não é pessoal Eu sou melhor recebido Que o Vaguinho lá É verdade Eu melhor recebido Que o Alberto Dinamite Mói o daquele clube Você foi expulso de lá Não, eu não fui expulso Pelo clube Pela direção Pelo presidente É verdade O que não é o dono Há uma confusão muito grande Entre o que é o clube O que é o momento Que o clube vive O que é o time E o time que nós temos no momento O time do Fluminense É muito bom Gostou? Tá bem Então eu quero mandar aqui Pro inferno Pro inferno Pro inferno completo Até porque a batata dele Tá assando Tá assando mesmo O tal de Marcelo Teixeira de Sousa Que trabalha na Sete Rio Que passou rebocando os carros Hoje lá na Barão da Torre É uma história muito estranha Lopes Maravilha Lá na minha rua Na minha rua Você não pode Não sei por que cargas d'água Seu carro foi rebocado? Foi também De Sete da manhã A meio dia Proibido parar do lado direito Da pista Não dá pra entender O porquê dessa proibição Mas tudo bem Até proibido é proibido Mas tudo bem Os idiotas proibiram Então os rebocas Passam lá pra pegar esses carros Passaram hoje Não tinham nenhum Começaram a recolher Carro de morador Porque tava sem o papelzinho Lá de Vaga certa Primeiramente Meu carro estava com a conta Provando que eu moro Ali naquele prédio Em frente Segundamente Se tem que tirar um negócio Eu tenho que ser avisado Sobre isso Que aquela conta não vale mais E depois a falta de educação Desse rapaz Que é o Cia Guido Fala Podem reclamar o que quiser Que eu sou funcionário público Ou seja Desmerece a classe Na frente um senhor aposentado Funcionário público Aposentado do meu lado Ficou arrasado com isso Falou Sou funcionário público E nunca tratei mal um cidadão Porque é quem paga meu salário Tratou mal todo mundo Só que entrou pelo cana Que um dos carros Que ele recorreu De uma professora De uma neta do César Maia Eu tenho aqui o registro Desse sujeito Que é assistente Ainda vira e fala assim Vaguinho Eu sou autoridade Ah vai que reboca a carro É autoridade Lá pro inferno Vai estudar Tu vai estudar Dá o registro Marcelo Teixeira de Sousa O número dele é 69 barra 1 Ponto 557 Ponto 090 Traço 6 Agora peraí E devo dizer também Gostaria muito que a Sete Reinvestigasse A ligação desse sujeito Que deve ser o responsável Ali pela aquela minha área Com um restaurante Uma churrascaria de milionário Que tem na esquina da minha rua Que a qualquer hora do dia e da noite Aqueles valete parque Para um carro em qualquer lugar E na hora que meu carro foi rebocado Numa vaga permitida Onde é vaga Tinha um carro em cima da calçada Em frente ao restaurante Ah mas todos os restaurantes fazem isso É estranho a relação desse pessoal Da Sete Rio Com esse restaurante Que se chama Esplanada Grill Então você está dizendo Que o cara errou Ao não rebocar o carro Que estava em cima da calçada Mas não errou Ao rebocar o seu Que estava E o meu carro estava Mas partindo da premissa Que eu não fui avisado Que não vale mais Mudou a lei Que você não pode ter a conta No carro Para provar que é morador Acho que as pessoas Tem que ser avisadas Dessas coisas Vamos dar um propão Inclusive o site da Sete Rio É uma porcaria É música Pô gente lê Quanto tempo hein Chuchu Lopes Maravilha Celso Sexo Tem o pior aproveitamento De todos os treinadores Que passaram pelo Botafogo Tem mesmo Tem mesmo Em dez jogos Foram duas vitórias Quatro empates E quatro derrotas Inferior ao Lanterna Brasiliense A sorte é que depois De sete rodadas Sem vencer O Foguete Pega um time mais mole Que os peitos Da Desi Gonçalves O Vasco Rafael Marques Edirinho dos Travessos Ambos os dois Que estavam suspenso Um ardendo O Ramon vai ser obrigado A disputar a Copa Record Caso o Meia não aceite Pode ter o seu contrato Rescindido Uma economia de Cento e vinte mil reais Por mês Tá vendo? Foi o cálculo Que eu fiz semana passada Cento e vinte mil Se ele ganha Cento e vinte mil O Guilherme deve estar ganhando Uns oitentinho É barato É oitenta e cem mil Tá ganhando Agora o jogo de sábado Botafogo foi garfado Foi Isso é fato É carpideira O pênalti não houve Houve O menino tava impedido Não tava Como é o nome daquele? Bunda? Pra você? Tuta, né? Tuta Tuta tava impedido Agora Dane-se O cara pode marcar É só um lance Foi o que eu falei E é verdade mesmo Dane-se entrega Dane-se entrega Quem melhor falou isso É sendo muito tranquilo São as duvidosas São Porque se o cara marca É beleza Se não marca Beleza também E a determinação O que não pode acontecer Amigo É o Botafogo Meter dois a um Isso começou o segundo tempo Botafogo massacrou O Fluminense Absurdamente E perdia gol E perdia gol E perdia gol Aí aquele menino Foi expulso E o Botafogo Não conseguiu E eu tô vendo O jogo do Botafogo Porque eu acompanho Botafogo É muito tempo Há muitos anos Muitos anos Desculpa Mas você era Vasco Antes do programa Não, não Nunca fui Vasco Não, pra conseguir um emprego É, esse é o boato que rola É Você era Vasco Mas só tinha uma vaca De Botafogo Não, não Eu poderia ser até América Que era o time do meu pai Mas eu sou Sempre do Botafogo Meteram dois a um Começaram a abrir o parquinho Outra coisa Abriu o parquinho Que eu digo É tocar de letra De calcanhar Mas é gracinha O time do Botafogo Não, tá com bola pra isso O time do Botafogo Tava jogando bem, rapaz Mas podia ter matado o jogo E não matou Abriu o parquinho Teve um dia de Flamengo Faltou o artilheiro Faltou o artilheiro Faltou o Guilherme Que ele é jogador de futebol Tudo que o desgraçado faz Ele faz errado Ele só serve pra bater lateral Bater lateral mesmo Ele acha que Ele joga de lateral Acha que a função dele É bater lateral Porque ele não faz mais nada É, rapaz Se toda hora Vai ao fundo Não consegue cruzar Pô, mas tá com o cabelo bacana Não tem personalidade Ele entrou numa bola lá Cortou pro meio Bateu fraquinho, rapaz Parecia aquele menino Na nossa pelada lá Parecia o esmigo Parecia o esmigo Pede o esmigo ou não? Pede o esmigo Bateu fraquinho O goleiro Kleber pegou Que você quer a caneta Olha essa caneta aí Entendeu? Então eu não entendo Quem foi que inventou Que é que é esse tal de Rogério Souza É jogador de futebol O Bil Lateral E outro lateral direito O Bil O esquerdo agora O Bil O Bil Ele pega a bola na defesa Ele vai Mete uma terceira Abre um gás E vai pra dentro dos caras É Vai pra dentro dos caras Com tudo Aí chega Passa o meio campo Ele para Não sabe o que vai fazer Aí para Ruim agora Ruim Aí toca pro lábio Porra que lateral é esse mesmo? Então E bora Vou perdendo gol pra caramba Não tem Tem que botar esse remulão Botar pra treinar Bota todo mundo dentro do campo Até meia noite e quarenta Bota pra chutar gol Vai chutando a gol aí Desgraçado Cruza pra trás O outro infeliz Tem que ser assim E o Celso Rote O Celso Rote Porra O cara tem um time do Fluminense Tem dois laterais que avançam pra cacete Sim Aí tem um cara expulso O que que ele tem que fazer? O que que ele tem que fazer? O que? Você tem um jogador de velocidade Que joga pelos flancos Vão veloz E eu não consegui entender muito bem Essa frase O jogador de velocidade Você tem um jogador de velocidade Que joga pelos flancos Os flancos Você bota o cara Que era pra entrar um Ricardinho Aí ele me faz duas alterações Depois que o Fluminense empatou Ou virou Eu não me lembro bem agora Me tira o Juca Que fez uma partidaça Parecia o Gerson No meio do campo ali É eu exagerei um pouco Mas é um bom jogador O Juca E o Alex Alves Que o Mauro Bem perdendo o gol ou não Tava ali fustigando E você fica falando Foi roubo E o Radamés Foi roubo O José Roberto O José Roberto Que tava Começou bem E sumiu no segundo tempo Aí ele me tira os dois Me tira o Alex Alves E me tira o Esse menino Alex Alves E o Juca E pra botar Cai o Ricardinho Mas daí a água O leite já tinha derramado Era com tudo Entendeu? Eu não acabei não Acabou Acabou Amanhã eu continuo Vaguinho, medo, receio, cagaço Na zona de rebaixamento Em vigésimo com trinta e três pontos Um a mais que o Lanterna Brasiliense O Manjubinha Tem que vencer seus próximos jogos Contra o Freguês de Botafogo E o pavoroso Flamengo Pra não ficar com um popô na seringa Para o primeiro ex clássico Contra o Botafogo Quarta-feira Renate infelizmente Vai contar com os retornos De Wagner Diniz Diego, Fábio do Samba do Braz Ambos os treze Que estavam suspensos E Romário Poupado da vergonha de ontem Igor Norréia Se São Januário ajudar Não deve voltar E deve ceder sua brecha Para o Amaral Vaguinho Calma Tô totalmente tranquilo Essa tremedeira aí Máquina Ele disse a verdade Ele no momento Afirmação falsa No momento virou uma trinca Ele, salsicha e escuridão Vasco pode ser considerado Tecnicamente Migolino Sim Na zona de rebaixamento Ou pode jogar com o Botafogo Pra ficar todo mundo igual Exatamente Então beleza Então tem o jogo contra o Botafogo Jogo esse O Vasco já perdeu Pro Botafogo esse ano Exatamente esse jogo Então não vai perder de novo Mas não valeu Não valeu Perdeu Jogou o gol Jogou o gol Perdeu Já não perde O Vasco perde pro Botafogo Uma vez na cada quinze anos Então não perde de novo Então até já Tô contando com esses três pontos Certo? Vamos lá Agora jogo contra o Inter O Vasco é o seguinte Não adianta tentar que o Vasco ganhe Ganhe o jogo jogando bem O Vasco sempre joga mal Isso é uma característica do time Então ele tem que ganhar jogando mal Certo amigo? Certo Não adianta ficar torcendo O Vasco não jogou bem Tipo o Flamengo aqui Não o Flamengo jogou bem Mas tem que ganhar jogando mal Jogando mal Que é a característica do time Só sabe jogar mal Joga mal Joga mal Você adapta jogando mal Você adapta pra fazer um gol Errando passe Entendeu? Chuta errado Chuta de canela Bora vento Se pegar de pé e de pé Vai jogar não sabe fazer Tem que chutar de canela Gol amigo Tem que chocar sim Superação Exatamente Você é um atleta medíocre Você é um atleta medíocre Certo? Você se adapta Vou levar Então mas enfim Agora o que decidiu O jogo de ontem O Vasco vai ser roubado Mais uma vez Mais uma vez Não foi mão Não foi mão Foram duas mãos Não não foi mão Duas mãos Primeiro bateu na mão esquerda Depois na mão direita Não foi mão E ele não se deu bem Porque amorteceu A mão amorteceu E outra O Alex já meteu um gol Que não estava impedido Ah isso? Mais uma vez É impressionante E o que eu acho mais sinistro É o seguinte Como a gente tinha comentado aqui O Edilson Qual Edilson? Edilson Edilson nosso ídolo Edilson Filipe de Carvalho É o melhor álcool do Brasil Memorando Porque assume Porque assume Ele tem um motivo Assume tem um motivo Ele precisa sustentar a família dele Com um lobo É o ganha-pão dele O ganha-pão dele Exatamente O cara precisa pagar as contas dele É um viciado É uma vítima Exatamente Uma vítima da sociedade É verdade Agora todo jogo Eu acho que é tungado É impressionante Não interessa se o cara é bom O cara é bom Ele é ótimo Ele é pai de família Legal, maneiro, honesto Paga as suas contas Mas é tungado E fica por isso mesmo Aí depois dá uma merda Que nem aconteceu Merlin Merlin Como aconteceu no jogo lá Contra o jogo do Santos e o Corinthians A torcida não aguenta, meu amigo Tanto jogo Um atrás do outro Vaguinho Agora independente disso Agora independente disso O time é muito ruim Foi montado Deus sabe como E vai tomar a nossa quarta-feira Com vários jogadores medíocos Que não tem Não pode jogar Vaguinho Não pode passar na porta de São João Vaguinho Você tem três perguntas ainda Um, a três e a sete Qual você escolhe? Três Vaguinha, pergunta três Você está preocupado Com o possível rebaixamento do Vasco? Eu não tô, cara Pô, para com isso Eu não tô Máquina Ele disse a verdade A temação falsa Um par de ingresso para o filme Gigolô Europeu por acidente Pera, deu cinco mil reais Quem é esse Gigolô, afinal? Você pode trocar o seu esmegão Mais vinte castes hoje Você pode trocar por Copom Pra concorrer a uma viagem Pra assistir ao show do Bom Jovem na Nova York Pra Flávia da Silva Bastos De Vicente Carvalho A camisa do Flamengo da Brasil Line Para o Diego Alex Mendes De Belfo Rocha O destaque final no Piques, migo Ah, tá O destaque pra minha participação Na corrida de revezamento No Aterra esse domingo Me disseram que você foi bem Uma bela participação Agradecer meus treinadores Bela demais Alexandre Cumeira e Mauro Rodrigo É Ló que maravilha O destaque final Alexandre Cumeira De um jogo pra outro Agora é no mesmo jogo E Vaguinho Segura o couro Quarta-feira É a paz de cal Tá chegando, garoto Vaguinho, seu destaque final Essa diretoria imunda Do clube de regatas Vasco da Gama E lá na regata Calvás foi campeão De remo Campeão estadual de remo De remo Aí anunciou lá O Inhonho Anunciou que será novamente candidato E eu acho que eu vou até votar E vou torcer que ele Que seja bem votado Que ele ganhe E que ele suma Que ele vá pra Brasília Que fique lá E sei lá E se envolva no escândalo Pra pelo menos ser preso Alguma coisa aconteça Tavares, o seu destaque final 1 a 6 Flamengo É esse Tony Platão, seu destaque final É, rapaz É Tavares Tavares não está aqui Saiu para fazer Como é que é o nome daquilo? Zé Leandro Vai fazer essa Saiu daqui com o formulário de perguntas Que ele já fez A Jorge Versilo Aqui no Rock Bola Ele só imprime de novo Ele só imprime Não, nem imprime Ele é a mesma Ele não anota Ele é verbalmente As pessoas não escrevem No papel Qual a música que marcou Mais a sua carreira Apoio É JP É Então aí Amulambada Hoje virado na Flamenguista Toma de serra Tô imitando teu time Tá mesmo Vai pra segunda No que vem Depois pra terceira Só que o meu já tá no outro século O seu tá no século passado Urubuzada Esculhambando Flamengo Esculhambi voa aí Esculhambando Flamengo Não é bagunça aqui